É que um adolescente foi apreendido na manhã de hoje, no calçadão, no horário que ainda estava funcionando as lojas, viu? Lá no calçadão, ele foi apreendido com uma arma de fogo. Carla, conta pra gente como foi essa apreensão e como foi que a polícia recebeu essa ocorrência. Foi isso aí, Valéria. Ele estava andando lá no calçadão com uma arma de fogo, né? A polícia percebeu e então abordou e apreendeu o adolescente. A arma é calibre 38 e tinha 5 munições. E, além disso, em segundo informações da polícia, né? Que informou pra gente, o... Oi? A gente tá sem ouvir a Carla nesse momento? Olha, eu vou seguir então com as informações. A Carla, não estamos conseguindo contato com ela, devido a um probleminha técnico no microfone, mas a produção já tá resolvendo, viu? Tá tudo certo, produção? Pode voltar. Pronto. Carla, pode repetir de novo as informações que você tava passando? Porque teve um probleminha no microfone e o pessoal de casa não tava ouvindo você. Certo. O que aconteceu é que o adolescente, ele estava andando pelo calçadão com uma arma, né? E daí a polícia percebeu, abordou e apreendeu o jovem. Então, é uma arma calibre 38, ela tava com 5 munições. E, além disso, segundo informações que a polícia passou pra gente, o adolescente disse que ele já tinha cerca de 10 passagens pela polícia e uma delas é pro porte legal de arma de fogo. Então, foi isso que aconteceu. Aí, Natela, você tá vendo a arma que foi apreendida, né? É um caso bem sério, né, Valéria? Pois é, e olha só, a polícia disse que ele já tinha aí cerca de 10 passagens pela polícia, né? Ele já tinha sido apreendido cerca de 10 vezes aí também pela mesma situação com arma de fogo, porte legal de arma de fogo. Então, é uma situação preocupante mesmo, viu? Então, é uma situação preocupante mesmo, viu?